Ana Araújo de Altamira no Pará, cantora e aposentada. É Sandra. Sandra, Sandra Reg, Sandra. Quem canta essa música, Sandra? Ana Araújo de Altamira no Pará, cantora e aposentada. É, é Luiz, né? Sandra, quem canta essa música? Meu Deus, eu falei no fundo, eu vou falar de Cícero, viu? Padrinho Cícero? Não. Ah, é, liga para mais um. Padrinho Cícero, a bichinha. Ela deve ser devota, né?